Olá amiguinhos, tudo bem? Nós sabemos que Jesus veio nessa terra e que ele voltará para nos buscar. Vamos ver o que meus amiguinhos tem para dizer? De que forma Jesus veio à terra da primeira vez? Como um bebezinho. Pela primeira vez, ele veio como um bebê. Jesus veio como um bebezinho. Como Jesus virá da segunda vez? E vai vir descendo uma nuvem enorme, cheia de anjos do lado dele. Como um rei nas nuvens. Vai vir com um monte de anjos. Quantas pessoas viram a segunda vinda de Jesus? Todo mundo. O mundo inteiro. Todo mundo. Você conhece algum sinal que mostra que Jesus logo voltará? Tem vários sinais. Guerra, fome, terremotos. Acontece muitas mortes pelo mundo. Morrendo por doenças. Guerras, fome e terremotos. Guerras, terremotos, maremotos. E o principal, a falta de amor entre as pessoas. É isso aí. Em Mateus 24, versos 36 e 42, diz que devemos nos preparar, porque não sabemos o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então devemos estudar a Palavra de Deus e obedecê-la. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Eu espero você. Tchau!